As poslistas moçambicanas Alcinda Panguana e Rady Gramani já conhecem suas adversárias no Campeonato do Mundo de Boxe que decoram em Istambul, Turquia, desde a última segunda-feira. Rady Gramani será a primeira a entrar em cena em Istambul nesta quarta-feira, 11 de maio, defrontando a poslista da Tailândia Purni Pashute na categoria dos 70 a 75 quilos para a fase das preliminares. Depois de uma boa campanha na regional de boxe que decorou em Maputo, em que Gramani venceu na sua categoria, bem como a participação em várias provas internacionais, como os Jogos Olímpicos de 2020, que decoraram no ano passado, Rady Gramani aposta forte nesta prova, com o objetivo de atingir a melhor classificação e posição possível. Em caso de passar pela tailandesa, Rady Gramani vai defrontar a coreana Soyeon Seoyoung na segunda eliminatória, a 14 de maio ocorrente. Por seu turno, Alcinda Panguani, que vai competir na categoria dos 66 a 70 quilos, está isenta da primeira eliminatória, entrando somente em ação na segunda eliminatória, a 13 de maio, defrontando a mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval. Tal como Rady Gramani, Alcinda Panguani tem como meta chegar o mais longe possível, também aproveitando o bom ensaio que teve no regional de boxe, em que conquistou a medalha de ouro, bem como a sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Em caso de passagem nesta segunda eliminatória, Panguana vai defrontar, nos quartos de final, a vencedora do embate entre Sindhu Innis, Jankiu Gamba, e a que vencer na primeira eliminatória entre as poslistas de Taipei, Neixin Shen, e da Índia, Lovlina Borghiani. Refere-se que Moçambique participa no Mundial com uma delegação de quatro elementos, nomeadamente as duas poslistas, e o seu selecionador, Lucas Sinoia, e o chefe da delegação no Campeonato do Mundo de Femininos de Boxe da Turquia, que conta com a participação de 310 poslistas, que representam 73 países.